Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de cilindros. Pessoal respondendo a muitas perguntas aí, vamos lá. Pessoal, hoje não compensa mais trabalhar com o cilindro nacional. Por que? O cilindro nacional tem uma capacidade baixa, 140cc. Apesar de ser fácil de enxergar a bomba, o pessoal não gosta muito pelo baixo rendimento, porque tem só 140cc. É um cilindro caro para produzir no Brasil, caro mesmo. E ele é mais pesado que o chinês. Então a gente não tem trabalhado mais, apesar de eu gostar muito, apesar de eu achar que a arma fica mais bonita que o cilindro nacional, a gente não tem trabalhado mais, paramos a nossa produção de cilindro nacional. Não estamos mais fazendo cilindro nacional. Em compensação, a gente tem recomendado muito a compra do cilindro chinês, que são esses cilindros aqui que são de alumínio. Ele é mais barato comprar da China do que produzir o nacional. A vantagem do cilindro chinês, ele tem de 250cc, 350cc, 450cc e até de 500cc. Está aqui esse maior aqui. Esses cilindros são mais leves, eles têm três vezes a capacidade do cilindro nacional, ou seja, rende muito mais tiros. Ele também tem a vantagem de caber 300 bar, que é muita pressão. Então você consegue mais rendimento, você consegue mais força com ele, porque você consegue trabalhar com uma pressão mais alta. E você tem a vantagem de ser mais leve e, principalmente, ele é mais barato. Não tem como competir com o chinês. Ele consegue um preço muito bom. E tem outra. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, interligado pela internet. Então não importa se você fala português, não importa se você fala chinês, alemão, espanhol ou inglês. Você vai ter que mais cedo ou mais tarde comprar alguma coisa de fora, principalmente da China, que é o maior produtor mundial do que você imaginar, de produto industrializado. Então, recomendação minha, compre direto da China, que você vai pagar mais barato. Ah, Cleberson, mas você poderia comprar esse cilindro e vender para a gente. Faço sim isso com alguns clientes, porém eu cobro o imposto que eu pago, eu cobro o imposto que eu vou vender para vocês, que também tem outro imposto. Então são vários impostos embutidos nisso. E também tem o trabalho de eu ter que manter esse estoque. E aí eu tenho que ter meu lucro. Toda empresa trabalha visando lucro. Então, um cilindro que você paga hoje, tipo 250 reais na China, comigo você vai pagar no mínimo, no mínimo uns 550. Então não compensa comprar comigo, compensa realmente comprar diretamente da China. O cuidado que você tem que ter é comprar o cilindro correto. Esse cilindro é o cilindro 300 bar com rosca de M18 por fio de 1.5. Está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, o link desse cilindro. Aqui no card você também vai achar o link desse cilindro. Compre o que eu estou recomendando, tá? Não compre outro modelo, que às vezes você acha que vai pagar 50 reais mais barato, mas não serve. Compre o correto que eu estou indicando. Mesmo que seja um pouquinho mais caro, porque você já está pagando barato no cilindro. Compre direto da China que você vai ficar feliz. É fácil de instalar, não tem dificuldade de instalar, é só rosquear na válvula. Tanto na nossa válvula, quanto na válvula reguladora, válvula chinesa, é tudo padrão. Se você comprar o que eu estiver recomendando para você, você vai ser feliz. Para quem compra o kit com a gente, para quem compra a caçadora, Tiger, Elite 1, Elite 2, nós fazemos preço especial na coronha, tá? Nessa coronha aqui que a gente produz, nós fazemos preço especial. Para quem não compra kit com a gente, para quem só compra o cilindro da China, o preço é normal, normal de mercado. Quem compra com a gente o kit, pede um desconto que a Sandra dá na coronha, tá bom? Compre da China, vale muito mais a pena. Tem muitos benefícios. Preço, capacidade de ar, pressão de ar, peso. E você vai ficar com uma arma bem equipada. Então, é isso daí que eu tenho que falar hoje para vocês, tá bom? Cilindro, recomendamos o da China, de 300 bar, com rosca de M18 por 1.5. Não compre outro para não te dar dor de cabeça, tá bom? Muito obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto